A Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do Maranhão começou no mês de outubro as visitas a colônias e sindicatos de pescadores para dar início ao período de recepção do seguro-desemprego para a categoria. Atualmente o Maranhão tem cerca de 170 mil pescadores registrados no Ministério da Pesca e Aquicultura. 160 cidades possuem colônias de pescadores ou sindicatos. Para falar sobre esse calendário e também quem pode receber o benefício, a gente conversa agora com o Superintendente do Trabalho no Maranhão, Julián Amin. Boa noite, Superintendente. Boa noite. Falando desse calendário, como é que está acontecendo esse calendário? Vai ser região, vão ser regiões que vão ser visitadas? De que forma está acontecendo essa visita? Olha, quem define onde o pescador deve pescar e o período que ele está proibido de pescar é o IBAMA. O Ministério da Pesca, ele emite a carteira de pescador, reconhece o pescador profissional e o Ministério do Trabalho faz a recepção no Maranhão inteiro. E com base nessas determinações, nós determinamos aos funcionários, servidores do Ministério do Trabalho que vão aos diversos municípios do Maranhão, onde existem colônias, onde existem sindicatos e ali nós vamos recepcionar os pescadores. Isto é, vamos habilita-los para que eles possam receber o seguro defeso. E quem são esses pescadores? Quem vai poder receber? Fala-se que no Maranhão existem muitos pescadores que não são pescadores verdadeiros, que acabam recebendo esse benefício de uma forma irregular. Como é que vai ser isso, então? Olha, como eu lhe disse, quem reconhece a profissão é o Ministério da Pesca. Pode até existir alguma, eu acredito que seja exceção. Porque a grande maioria da população maranhense, que vive na Baixada Maranhense, que vive no litoral maranhense, são pescadores. São pescadores ou agricultores. Quando não pesca no mar, quando não pesca no rio, ele está pescando no açude, numa lagoa, porque não tem outra fonte de recursos. Você vai no interior do Maranhão, quem é empregador é a prefeitura, ou dois ou três comércios. O restante, a população, ela sobrevive precariamente da pesca, da pesca artesanal, ele pesca meio quilo de peixe, vende. Então, esse defeso que se diz assim, olha, muita gente não recebe, isso são exceções. Assim, a vereadora tal recebe, nós pagamos 142 mil e tem um vereador que recebe. Essa fraude, nós conseguimos detectar, descobrir um vereador que recebe. Então, o sistema, se existe falha, mas nós estamos procurando corrigir. Nós não podemos penalizar 142 mil famílias no Maranhão que sobrevivem ainda de forma precária. Porque se você dividir 4 salários mínimos por 12 no ano, você vai ter 219 reais. O que isso representa para uma família? Muito pouco para uma família. Então, é preciso conhecer de perto. Eu agora tenho me surpreendido com essa questão de ver pessoas carentes que ficam submetidos a um vexame até de uma fila de 12 horas para poder se habilitar para receber 2 salários mínimos, que é o pescador da água salgada, aquele que arrasta o camarão. Que ele, infelizmente, ele não teve acesso à educação, à sala de aula, não teve acesso à energia elétrica, não teve acesso ao serviço de saneamento básico, porque ele mora distante, mora na beira da praia, o pescador mora lá no centro, distante da zona urbana, não tem nem estrada para se locomover. Elas terminam quando, essas visitas? Essas visitas, elas vão até março. Começa agora, começou agora. Nós vamos até o mês de março para atender todos os pescadores do Maranhão. Estamos trabalhando de forma criteriosa, fazendo um serviço, inclusive, de acompanhamento, de controle. Não é fácil, é um trabalho muito exaustivo, que há uma dedicação, um amor do servidor público federal, que se dedica a tudo isso. Julião Min também é da direção do PDT, não tem como não falar das eleições de 2014. Como é que anda, então, o partido? Ontem a gente mostrou aqui, o Hilton Gonçalo seria o candidato, pré-candidato aí da legenda para 2014, como candidato ao governo do Estado. Essa confirmação, o senhor pode dizer para a gente aqui, ele realmente é o candidato do PDT majoritário? Olha, nós ainda não podemos, assim, afirmar. Ele é um grande nome no partido, é um administrador excelente, teve um desempenho do melhor possível aí. Se divulga muitos nomes quando você tem acesso. O Hilton teve um trabalho de primeira ordem. Fez um trabalho, assim, reconhecidamente nos meios que avaliam as administrações, tanto ele como o Deuclides, então são nomes. Existem outras possibilidades também dentro do partido? Existem outras pessoas. Mas nós temos o Flávio Dino, né? O partido está dialogando com os outros partidos, né? Nós lutamos pela unidade das oposições. Mas o cenário nacional faz com que o partido possa ter um plano B. Qual seria esse plano B? O plano B pode ser o Deuclides, pode ser o Carlos Amorim, pode ser o doutor Hilton Gonçalo, pode ter outros. O partido está inclinado, então, a apoiar Flávio Dino, é isso? Tudo depende da conjuntura nacional, porque nós não podemos desconhecer que os partidos hoje são nacionais. Nessa condição, nós fazemos parte hoje da base aliada da presidente Dilma. Então, nós vamos apoiar a presidente Dilma, mas aqui no Maranhão, nem todos nós somos unidos aqui que apoia a Dilma lá em cima. Por aqui, nós fazemos oposição aqui ao governo do Estado, viu? Há 50 anos. E vamos manter a nossa linha, nós não fugimos da nossa linha. Vamos manter. Agora, ninguém sabe se o PSB, que é um aliado histórico... O qual o Flávio Dino não está descartado. Não, ele é um dos nomes que nós já declinamos em apoiá-lo. Agora, precisamos conversar. O partido vai participar das eleições majoritárias. Nós queremos discutir amplamente a nossa participação numa chapa majoritária, ou como vice, ou como ao Senado, como candidato a governador mesmo. Mas nós temos inclinação hoje para apoiar o Flávio Dino, que foi o nosso candidato natural. Agora, ninguém sabe a conjuntura nacional se empurrará o PDT para outro caminho. E nós temos uma opção aqui, seria o doutor Hilton, ou outro nome qualquer do partido. Ok. Eu agradeço, então, a sua presença aqui em Moranho Acontece. Eu também agradeço as oportunidades. Obrigada.